Boa noite a todos e a todas, dando continuidade ao nosso curso sobre leituras da filosofia de Nietzsche. Hoje nós teremos o privilégio de ter conosco o professor Luiz Eduardo Rubira, da Universidade Federal de Pueblo. Mas, antes de passar a palavra a ele, eu vou retomar um pouco da questão da, só da interpretação, da recepção francesa. Então, um pouquinho da leitura de Lisiana, do Nietzsche, e ao fazer, na sequência, eu passarei a palavra ao professor. Bom, uma pergunta que havia sido feita na semana passada sobre como houve essa mudança da leitura reacionária fascista de Nietzsche para uma leitura diferente. Que trabalho foi feito pelos franceses? Há de se dizer que não foi feito apenas pelos franceses, ele foi feito também pelos italianos, né? O Jorge Colli escreveu um livro, A Vontade de Potência Não Existe, em que ele tenta mostrar as apropriações que foram feitas pela irmã do Nietzsche, que, ao organizar os textos segundo critérios por ela utilizados, ela terminou por vincular a obra dele a propósitos que não eram propriamente ditados. O que, no caso, na França, eles também fizeram foi que, ao se responsabilizarem pela publicação dos escritos nietzscheanos em França, através da Galimar, também houve esse cuidado de respeitar, por um lado, a cronologia dos escritos de Nietzsche, e, por outro, introduzir leituras que estivessem amparadas nos textos do filósofo. Essas leituras foram feitas por Foucault, por Deleuze, por Klossovski, por um conjunto de franceses, filósofos, pensadores franceses, que apresentaram leituras. Bom, em termos da interpretação deleuziana do Nietzsche, há de se dizer que o Deleuze introduziu alguns conceitos fundamentais da filosofia de Nietzsche. Um, ele estabeleceu a correlação entre sentido e valor, ele estabeleceu a tipologia nietzscheana, ou seja, isso estava presente em Nietzsche, mas ele traz a público, na sua leitura, a importância da distinção entre esse senhor escravo, forte e fraco. E, a partir disso, passa desses conceitos, passa a mostrar que, no caso, o pensamento nietzscheano abandona a queda dualidade, essência e aparência pela correlação sentido e valor. Uma especificidade da leitura dele está ligada, a primeira delas, talvez, que eu apontarei aqui, ao fato de ele dizer que Nietzsche, ao escrever para a genealogia da moral, ele quis reescrever a crítica da razão pura, porque Kant não percebeu qual era a instância crítica, não percebeu a paralogia, a força separada daquilo que ela pode, e não percebeu a fonte de todas as ficções que seriam os ideais asséticos. Então, essa é uma especificidade da leitura que ele introduz. Uma outra especificidade é ele justamente verificar, identificar como alvo prioritário da filosofia nietzscheana a dialética, seja a dialética hegeliana, seja a dialética Steiner, enfim. A negação e a dialética são, para o Deleuze, os móveis condutores da crítica nietzscheana. E aí vem um elemento que é o mais controverso, talvez, na leitura que ele faz, que ele cita uma passagem em que o Nietzsche diz esse conceito vitorioso de força, graças ao qual nossos físicos criaram Deus e o universo, precisa de um complemento interno, que eu chamarei vontade de potência. Esse texto, ele cita no livro Nietzsche e a filosofia, que ele escreveu em 1962, como uma leitura rigorosa, como uma leitura em que ele aparece como intérprete dessa filosofia. Bom, o que acontece com essa citação que ele apresenta? Quando ele diz que esse conceito vitorioso precisa de um complemento interno, ele separa, diferencia a força e a vontade de potência. Ou seja, se eu havia apresentado para vocês, desde o nosso primeiro encontro, lendo força como igual à vontade, como igual a impulso, que o Nietzsche várias passagens apresenta esses como sinônimos, o Deleuze vai estabelecer uma distinção e dizer que a força é aquilo que pode e a vontade é aquilo que quer. Então, é a primeira, a grande diferenciação que ele estabelece no Nietzsche é a filosofia e é nesta diferença que os demais intérpretes de Nietzsche divergirão de Deleuze e farão sérias críticas a essa leitura dele. Por quê? Se nós pegarmos essa diferenciação, o Deleuze, por exemplo, ainda estabelece outras diferenciações dentro dessa. A primeira é que ele igualmente vai fazer uma distinção qualitativa das forças e vai dizer que as forças se diferenciam em ativas e reativas. Então, existe nas forças para ele uma diferença de quantidade que determina a qualidade. Então, você tem uma força ativa e uma força reativa. Na vontade, igualmente, você vai ter uma diferença de quantidade que determina uma qualidade que seria afirmativa ou negativa. Bem, ao fazer essa distinção qualitativa, ele vai explicar os tipos a partir de uma preponderância de uma força sobre a outra. Então, o escravo é produto, ele sofre de uma anomalia justamente porque nele a força reativa predomina sobre a ativa. Quando um estado, uma condição de saúde deveria ser o inverso. assim como, em termos da vontade, predomina uma vontade negativa e não uma vontade de qualidade afirmativa. Bem, alguns se perguntam por que o Deleuze faz essa distinção se ela, não a encontramos nos textos de Nietzsche, se pegarmos, enfim, podemos tentar encontrar tal interpretação para a genealogia da moral. Eu confesso que o meu primeiro livro, o Nietzsche é a dissolução da moral, ele é muito inspirado na filosofia de Lisiana e, nesse caso, ele admite, assim, essa distinção como possível em paraginealogia da moral. Mas nos demais textos, depois, quando você vai ler, assim, fazer uma leitura mais profunda, desde o quinto livro da Gaia Ciência até os fragmentos póstumos, não há o que sustente essa diferenciação. Então, e principalmente outros comentadores, entre eles, o Miller-Lauter, que vai fazer uma crítica a essa distinção de Lisiana. E aí, você vê, assim, como você tenta, consegue compreender essa diferenciação, é a partir da própria filosofia do Deleuze, inclusive da tese que ele vai defender em 68, e que é uma das grandes obras dele, que é a diferença e repetição, em que, justamente, ele vai colocar a diferença como prioritária e vai colocar também a afirmação. E ele vai excluir ali a negação. Por essa razão, é preciso que a vontade negue esta negação, a exclua do domínio do ser. Ao afirmar, ele afirma o devir, mas afirma o ser desse devir, o que pressupõe a afirmação que nega a própria negação. por isso, no caso dele, eu não vou entrar, porque depois eu acho que a gente vai poder discutir, discutir com o professor Rubira, essa questão de por que que o eterno retorno dele, ele acaba sendo um princípio ético e seletivo, porque eu só vou querer o retorno do que difere e da afirmação dele, e não da negação. Também havíamos comentado já na no último encontro, que eu havia comentado que com relação à filosofia, à leitura Foucaultiana, há um primeiro momento que o Foucault se debruça sobre a obra do Nietzsche para tentar compreendê-lo conceitualmente. Isso fica explícito nos textos Nietzsche, Freud e Marx, como a aurora de uma nova hermenêutica, e no texto Genealogia e História. E depois ele passa a valer-se dos conceitos Nietzscheano para pensar as suas próprias questões filosóficas, trabalhando com Nietzsche como uma caixa de ferramenta. Bem, o Deleuze não usa a expressão caixa de ferramenta, não se propõe, não se diz realizando uma genealogia da moral, mas em um determinado momento ele admite que primeiro ele precisa aprender a pintar com as cores do autor, da história da filosofia, para depois assumir um discurso para além dessa história. e além disso, ele mesmo confessará que a sua leitura da história da filosofia já é uma leitura geradora de um filho que não é propriamente o filho do filósofo. Nesse sentido, é que eu pedi para o... eu passei para o Moisés e para o Alexandre um texto sobre... o texto é a biografia cruzada do Deleuze e do Guattari que eu pedi ali a página 49 justamente onde a gente vai ver essa questão. Bom, Deleuze explicou isso várias vezes. Ele se lançou em seu próprio trabalho filosófico a partir de monografia de autores. costumava-se separar em sua obra em dois períodos, o das publicações clássicas sobre os grandes autores da tradição, Riume, Bergson, Nietzsche, Spinoza, etc., e de sua obra pessoal, mais tardia. O próprio Deleuze induz a essa leitura no abecedário. Bom, quando compara o ato de filosofar com o ato de pintar, da mesma maneira como Van Gogh começou pelo retrato antes de se dedicar à paisagem, o filósofo deve, antes de tudo, se empenhar em restituir a singularidade dos pensadores que o precederam para, uma vez nutrido e mais bem armado com o pensamento de outro, se lançar em um trabalho de criação pessoal. Antes de se tornar um colorista, a Van Gogh ou a Gauguin, o filósofo também deve pensar pela cor batata, cores de terra, sem nenhum brilho. Deleuze prossegue alertando contra aqueles que teriam a pretensão de dispensar esta fase iniciática. É necessário esse trabalho de história da filosofia, é essa lenta modéstia, é preciso fazer retratos por muito tempo. Por isso, quando se diz, alguns leem esses dois momentos da filosofia delesiana, um primeiro momento em que ele escreve Nietzsche à filosofia em 62, escreve a doutrina das faculdades de Kant em 63, Proustil Signos em 64, escreve um outro texto, livro sobre Nietzsche, que analisa mais os animais dos atos em 65, Bergson 66, Sackler Masoch 67, Spinoza 68, e Diferença e Repetição que vem também em 68. Então, aponta-se que ele, esse reconhecimento da necessidade do imbuíce da história da filosofia como condição do fazer filosofia. É um elemento presente no pensamento dele. E, aliás, é um elemento muito presente lá no pensamento também de Guerrou, de quem ele foi aluno. Deixa eu voltar aqui, ó. Continuando ali, ó. Contudo, o esquema de um percurso tranquilo em dois tempos é contestado com muita veemência pelo próprio Deleuze, que em 1973 não encontra palavras suficientemente duras para expressar sua rejeição a uma história da filosofia. Ali citamos Deleuze, sou de uma geração, uma das últimas gerações que foram mais ou menos assassinadas com a história da filosofia. Na minha geração, muitos não escaparam. Como conciliar esse paradoxo? Uma vez que essa afirmação, uma de 73 e outra de 88, são ambas posteriores à sua emancipação da história da filosofia. Pode-se considerar que Deleuze escapou dessa contradição, aparentemente servindo à história da filosofia, mas instalando verdadeiras minas explosivas sobre o pedestal de cada um dos modelos intelectuais. Aqui eu cito. Minha maneira de escapar nessa época, Deleuze, eu acredito era conceber a história da filosofia como uma espécie de sodomia ou, o que dá no mesmo, de concepção imaculada. Imagino-me chegando por trás de um autor pelas costas e lhe fazendo um filho que seria seu, mas que seria monstruoso. Essa atitude suscita muitas reservas por parte dos autores visitados e fecundados por Deleuze e mesmo em muitos de seus próximos que dizem não compreender isso. Bem, eu vejo nessa afirmação dele o certo trabalho que ele faz de ler esses autores em profundidade, mas, ao mesmo tempo, introduzir uma singularidade de interpretação que não corresponde àquilo que a maior parte dos intérpretes lê num determinado pensador. É assim que eu vejo a leitura que ele faz do Nietzsche, a leitura que ele faz da doutrina das faculdades do Kant igualmente aparece nesse sentido. E existe um texto em que o Deleuze escreve sobre, no caso, ele se pergunta que é o pensamento nômade, onde ele dirá que ele não se vê como um leitor de textos, mas justamente como alguém que usa o texto como uma máquina de guerra móvel. Nesse texto, ele nos dirá justamente perguntando quem é hoje em dia Nietzscheano? Aquele que escreve uma boa monografia sobre Nietzsche? Ou será aquele que voluntário ou indentariamente produz enunciados particularmente Nietzscheanos no decorrer de uma ação, de uma paixão, de uma experiência? E conclui dizendo talvez os dois casos não se excluam, talvez se possa escrever sobre Nietzsche e depois produzir no decorrer da experiência enunciados Nietzscheanos. Acho que este foi o exercício filosófico de Deleuzeano. Em um dado momento, ele fez uma monografia sobre Nietzsche, no sentido de uma monografia historiográfica na história da filosofia, para posteriormente produzir enunciados inspirados em Nietzsche. Então, a minha leitura da recepção francesa, ela está muito ligada a esta, ao abandono do Nietzsche para o encontro do pensador. Bem, tinha dito que faria uma apresentação muito breve, eu vou passar para o Moisés o texto sobre a interpretação Deleuzeana do Nietzsche, porque hoje o mais importante, a meu ver, é justamente podermos ouvir o nosso convidado. Então, antes de passar a palavra a ele, vou apresentá-lo. O professor Luiz Rubira possui graduação em filosofia pela Universidade Federal de Pelotas, mestrado em filosofia pela PUC Rio Grande do Sul e doutorado em filosofia pela Universidade de São Paulo com estágio na Universidade de Reims, na França. É pós-doutorado em filosofia pela mesma universidade, Reims, Campagne Ardenne, França, é professor associado da Universidade Federal de Pelotas. Tem experiência na área de filosofia com ênfase em ética e história da filosofia moderna e contemporânea. Suas linhas de pesquisa são Nietzsche, ética e cultura, tendo como foco os seguintes temas, moral, tempo, valores, transvaloração e perno retorno. É coordenadora adjunto do PPG em filosofia da UFEL, editor associado da revista Dissertátil, qualizadores CAPES, vice-coordenador do GTNIT Dampoff, membro do grupo de estudos Nietzsche e do grupo internacional de pesquisa sobre Nietzsche. Passo, então, a palavra ao professor Luiz Rubira, que tem uma grande honra de estar aqui para ouvir. Então, boa noite, Vânia, boa noite, Moisés e Alexandre, que ajudaram. Vânia, então, é uma alegria poder estar participando desse modelo de trabalho que tu propões e queria dizer aqui para todo mundo, na frente de todo mundo, que o trabalho da Vânia, quando eu entrei no mestrado em 1997, fui na biblioteca e encontrei ali uma dissertação de mestrado que tinha saído do forno no ano anterior, justamente a dissertação de mestrado da Vânia, Elementos para uma Hermenêutica do Pensamento Moral de Nietzsche, em 96. Esse trabalho foi muito importante, eu fiz uma fotocópia e a partir dali comecei já a conhecer a Vânia e depois a conheci melhor no âmbito do GEM. Eu pretendo fazer com vocês uma coisa bastante simples, retomando aqui um pouco do que eu ando fazendo nos últimos tempos, antes de entrar propriamente na... Vou fazer uma apresentação de um pequeno texto para vocês, uma espécie de síntese, mas antes de entrar nessa questão eterna, retorno à transloração, queria dizer o seguinte, nos últimos tempos tenho me dedicado alguns temas aqui no âmbito da UFPEL. Um deles permanece sendo a questão da Nietzsche e a transloração no período de agosto de 88 a dezembro de 88, que é o período que realmente me interessa. A partir do momento que o Nietzsche realmente faz o projeto da transloração, no final de agosto e setembro de 88 até dezembro, ele vai ter o colapso. Então, isso é uma das minhas de pesquisa na qual eu tenho orientandos o programa de pós-graduação que o doutorado abriu há pouco tempo, mas já tenho dois orientandos fazendo doutorado, trabalhando nessa parte, sobretudo tentando pegar essa parte final também do Nietzsche. E também orientandos de mestrado em temas diversos. E um dos temas que eu abri, trabalhei aqui em Pelotas é a Nietzsche no Brasil. Já fiz um ensaio bastante longo publicado nos cadernos Nietzsche sobre Nietzsche no Brasil no período de 1933 a 1943. E tem um texto ainda inacabado aqui que é sobre a recepção do Nietzsche no ano de centenagem de nascimento dele em 1944 aqui pelos intelectuais brasileiros. Isso eu já tive a oportunidade de apresentar num evento. Tem um orientando aqui também trabalhando essa questão da recepção do Nietzsche, especialmente Mário Ferreira dos Santos. Um outro tema que eu venho trabalhando são os de tiranos de Dionísio. Publiquei um artigo já faz algum tempo também sobre a questão da afirmação trágica do eterno retorno nos de tiranos de Dionísio. Então vocês vejam que eu estou sempre trabalhando mais para o período final realmente do Nietzsche. E dei cursos aqui na pós-graduação, também já tinha começado a graduação sobre os de tiranos, comecei uma tradução dos nove poemas, entre aspas, os de tiranos. e também uma interpretação do que significa isso no final da filosofia nietzschiana. Se vocês quiserem, depois a gente pode abrir para um debate, eu posso trazer esses temas. Então, como vocês devem ter, alguns devem saber, eu realmente trabalho a questão da transoloração desde a época do mestrado e desde antes já. O tema realmente é basicamente o grande tema que me interessa do Nietzsche e a partir dele o eterno retorno. Então, fiz pesquisas no mestrado, no doutorado, depois a gente pode especificar um pouco mais também o que eu fiz nessas pesquisas, a gente pode entrar. Mas eu vou procurar fazer uma síntese para vocês. E para isso eu vou recorrer a um texto que seria uma espécie de anotação de forma mais ampla que eu fiz de forma mais ampla e ao mesmo tempo condensado que eu fiz quando a gente fez o dicionário Nietzsche, talvez vocês conheçam esse dicionário, a Vânia participou, todos os colegas do grupo Nietzsche participaram e naquele momento eu fiz um texto um pouco mais longo que depois acabou sendo resumido para compor o dicionário. Então, eu vou ler para vocês esse texto que, enfim, é um texto quase inédito, digamos assim, num certo sentido e depois a gente pode, posso falar um pouco mais, explorar algumas coisas e aí depois abrir para o debate porque realmente o que me interessa hoje à noite aqui é conversar com vocês, explorar diversos temas, entrevistas da questão da recepção do Nietzsche no Brasil, trabalhos que eu venho fazendo aqui sobre Alberto Ramos, que foi um tradutor de Nietzsche. Então vamos lá, vou tentar compartilhar com vocês aqui o texto e vou fazer uma leitura muito lenta para que todos possam acompanhar e sobretudo pegar o sentido do texto. Vocês já estão vendo na tela? Bom, tá. Então, primeiramente, sobre a questão do eterno retorno. Nietzsche, 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 Nietzsche define o eterno retorno como a doutrina da absoluta e infinita repetição circular de todas as coisas como o pensamento da mais elevada forma de afirmação que pode ser alcançada. além disso, esclarece que A. Esse pensamento ocorreu-lhe e está registrado numa página de agosto de 1881. B. Que ele é a concepção fundamental de assim falava Zaratustra. E C. Talvez Heráctus já tivesse ensinado essa doutrina na antiguidade. O esclarecimento sobre essa série tardia de assertões e a compreensão de que o eterno retorno do mesmo é o conceito central de sua filosofia madura. O novo valor que possibilita a tarefa de transvaloração de todos os valores requerem, portanto, a abordagem dos escritos realizados entre 1881 e 88. Na página de agosto de 1881, o filósofo escreveu o novo peso, o eterno retorno do mesmo. Nela, Nietzsche também observa que é necessário ensinar e incorporar a doutrina de modo a tornar-se seu mestre. Note-se assim que ele insiste sobre alguns aspectos que permaneceram idênticos na abordagem do eterno retorno entre 1881 e 88. Primeiro, o eterno retorno é caracterizado como o novo peso, sendo que a palavra peso remete a uma imagem e, em segundo plano, a noção de centro de gravidade, imagem que é sinônimo de valor. Portanto, o eterno retorno é um novo valor. Trata-se de um retorno do mesmo. Terceiro, o pensamento da repetição cíclica de todos os acontecimentos é um ensinamento teórico e um exercício prático. De outra parte, nas anotações imediatamente seguintes a de agosto de 81, Nietzsche compreende que o pensamento do eterno retorno e sua crença constituem o mais pesado dos pesos, mas que seria preciso acreditar nesse pensamento para poder perceber que ele representa o pensamento dos pensamentos. o valor maior a partir do qual é possível medir uma ação que talvez possa se repetir pela eternidade. Quero isto de tal modo que eu queira fazer inúmeras vezes? Do mesmo modo, Nietzsche compreende também em 81 que a repetição cíclica poderia ser somente uma probabilidade ou uma possibilidade, mas que mesmo o pensamento de uma possibilidade seria capaz de abalar e transformar nossas emoções em determinadas expectativas, pois estaremos diante da possibilidade de uma danação eterna. Tais anotações, entre tantas outras, lançam luz sobre o modo como o filósofo irá abordar o eterno retorno nas obras que publicaria a partir de então. Em H.E. Ciência, em 82, o eterno retorno é apresentado como o mais pesado dos pesos ou o maior peso. Essa apresentação é feita de modo estratégico no quarto e até então último livro de sua obra, posto que no final do terceiro livro ele havia defendido que os pesos de todas as coisas precisavam ser novamente determinados. nesse sentido, o terceiro livro é aquele que prepara o caminho para a apresentação do pensamento do eterno retorno, visto que já na abertura desse livro, Nietzsche aponta para o desafio implicado na percepção de que Deus está morto, parágrafo 108, no qual trata de Buda, em seguida toma posição em relação ao debate cosmológico do eterno curso circular, parágrafo 109, faz o diagnóstico da morte de Deus cristão e das consequências desse acontecimento, parágrafo 125, e somente após iniciar o quarto livro de H.E. Ciência pelo tema do amor fátil, ele então apresenta a sua concepção do eterno retorno na penúltima sessão da obra, parágrafo 341, concluindo-a significativamente com o começo do livro cuja concepção fundamental é o pensamento do eterno retorno, ou seja, assim falava Zaratustra, parágrafo 342, Há, por sua vez, dois tipos de abordagem do eterno retorno do mesmo em H.E. Ciência A primeira de caráter científico, parágrafo 109, onde o filósofo argumenta que o mundo não cria eternamente o novo. A segunda de caráter axiológico, parágrafo 351, na qual para apresentar o pensamento que significa um novo em maior valor, emite parte da hipótese da reflexão cíclica de todos os acontecimentos. Ele inicia dizendo IC e visa testar a vontade afirmativa ou negativa do leitor, do ouvinte, diante da possibilidade de que sua vida, tal como ela é, possa repetir-se eternamente, o que implicaria tanto em querer de modo irrestrito o passado, tudo na mesma ordem em sequência, quanto em uma responsabilidade eterna pela escolha de cada ação no presente. Quero isto ainda uma vez e ainda infinitas vezes? E assim falava Zaratustra, por sua vez, o eterno retorno é tanto a doutrina da repetição cíclica de todos os acontecimentos, quanto o pensamento abissal. Na terceira parte da obra, o protagonista narra um sonho no qual o anão ao confrontar-se com a possibilidade cosmológica do eterno retorno, confronta-se com a possibilidade cosmológica do eterno retorno. Zaratustra mesmo, porém, oculta neste momento o seu pensamento abissal e somente irá trazê-lo à fala em O Convalescente, quando então enfrenta o seu terrível pensamento. Eternamente retorna o homem de que estás cansado, eterno retorno também do menor. O que, em termos conceituais, conforme fica claro na anotação realizada no Vale de Lentzer Heide em 87, significa o eterno retorno do próprio niilismo. Temas que também serão retomados por Nietzsche de modo sintético no penúltimo capítulo da quarta parte de Assim Falava Zaratustra. No período de redação de Assim Falava Zaratustra, o filósofo caracteriza o eterno retorno como profecia, o que, por um lado, representa algo novo, tendo em vista que até então o definia como doutrina, pensamento, teoria, filosofia. Mas, por outro, ajuda a explicar por que em muitas passagens Assim Falava Zaratustra, o protagonista pode ser interpretado como se estivesse sob a ação de um sopro profético. De todo modo, nas anotações realizadas entre o verão de 81 e a primavera de 84, o filósofo jamais perde de vista a sua compreensão do eterno retorno como pensamento dos pensamentos, aquele que funciona como o grande pensamento disciplinar, o princípio seletivo, pois, conforme insistem em suas reflexões nesse período, quem resiste ao pensamento do eterno retorno? O conceito ganha em exatidão nas anotações do verão de 84. É quando Nietzsche concebe a filosofia do eterno retorno do mesmo como uma tentativa de transvaloração de todos os valores. Notes também que ao criar o termo um verto, transvaloração, ele o associa imediatamente à sua concepção do eterno retorno, tendo em vista que este é um novo peso, um novo valor, que permite a tentativa de inverter e ir além de todos os valores existentes até agora. É por volta da mesma época também, e por volta da mesma época também, há anotações nas quais o filósofo estipula que é necessário, com base no eterno retorno, fazer a inversão de todos os valores de modo a ultrapassar o nihilismo. Ademais, a interligação entre eterno retorno e transvaloração ocupará o núcleo das reflexões do filósofo até o ano de 88 tendo em vista que ao realizar o projeto para a obra Transvaloração de Todos os Valores, o quarto e último livro teria por título Dionísio, Filosofia do Eterno Retorno. Enquanto hipótese científica, Nietzsche jamais abandona a reflexão sobre o eterno retorno do mesmo entre os anos de 81 e 88. Já em paralelo à publicação de H.E. Ciência, ele chega a informar em carta de agosto de 82 que tem várias anotações guardadas para a elaboração de um tratado científico sobre o eterno retorno. Trata-se das anotações realizadas entre a primavera e o outono de 81 constantes no caderno M3-1. Refletindo permanentemente sobre a possibilidade de um eterno curso circular e a repetição infinito de casos idênticos, ele volta a pensar na hipótese cosmológica em suas anotações de 88 ao conceber o eterno retorno do mesmo como a nova concepção do mundo. Por fim, se é por meio de uma imagem que Nietzsche apresenta pela primeira vez o pensamento do eterno retorno em H.E. Ciência, ou seja, a imagem peso de vista, é também por meio de imagens que ele irá fazer referência a este pensamento no conjunto de seus escritos entre 81 e 88. Em Assim Falava Zaratustra, o eterno retorno está figurado nas imagens do meio-dia e do grande meio-dia. Nas anotações de 84, o martelo surge como sinônimo do eterno retorno, o pensamento mais pesado como martelo, como a ferramenta que possibilitaria uma mudança no âmbito dos valores. Nesse sentido, ele concebe a doutrina do eterno retorno como martelo na mão dos homens mais potentes. Vocês pensem na questão do terpúsculo dos híbridos ou como filosofar a golpes de martelo. Tais modos de representação figurado do eterno retorno se farão presentes em Paralém do Bem e do Mal, o martelo no parágrafo 203 na Genealogia da Moral, Meio-dia, no parágrafo 24 da segunda excertação e no Crepúsculo dos Ídolos, obra realizada durante o período da transvaloração, motivo pelo qual o eterno retorno surge já figurado no subtítulo do livro, Como Filosofar com o Martelo. Nas reflexões finais do Crepúsculo dos Ídolos e de Etiomo, é em Dionísio que Nietzsche julga encontrar aquele que ensinou a doutrina do eterno retorno, pois que na qualidade de último discípulo do filósofo Dionísio, ele teria se transformado no mestre, ele Nietzsche, no mestre do eterno retorno. Esta referência a Dionísio, por sua vez, permite compreender a hipótese nietzscheana de que Heráclito teria ensinado o eterno retorno na antiguidade. O filósofo grego teria sido, portanto, um primeiro discípulo de Dionísio. O pensamento do eterno retorno do mesmo, por fim, está bastante presente de modo figurado na derradeira obra de Nietzsche, Os de Tiramos de Dionísio. Então, isso no que desrespeitou o eterno retorno. Agora faço para vocês também uma síntese da questão da transvaloração de todos os valores. A transvaloração é compreendida por Nietzsche como uma tarefa que, sendo indissociável da concepção de um novo valor para todos os valores, o pensamento do eterno retorno do mesmo, visa a destruição do antigo valor, a fórmula de Deus na cruz, que conduziu à desvalorização de todos os valores, ou seja, ao niilismo. Essa compreensão pode ser verificada em três momentos de seu pensamento. Primeiro, em 1884, quando cria o termo Um Vertum, após concluir a terceira parte de Assim Falava Zaratustra, registrando em suas anotações que a filosofia do eterno retorno é uma tentativa de transvaloração de todos os valores. Segundo, em 86, quando utiliza o termo em uma obra publicada, diagnosticando a paradoxal fórmula que permitiu a transvaloração judaico-cristã de todos os valores antigos. Terceiro, em 88, quando explica em Etiomo que a tarefa de sua filosofia desdobra-se em duas partes. Uma afirmativa, a tarefa que diz sim, a doutrina do eterno retorno do mesmo, presente em Zaratustra, e outra negativa, a tarefa que diz não e que faz o não, a transvaloração de todos os valores existentes e executada a partir de para além do bem e do mal, de bem e mal. Embora inicialmente, verão de 84 e ao longo de sua reflexão final, a partir de agosto de 88, Nietzsche conceba a transvaloração a partir do eterno retorno, o novo peso, ou seja, a nova medida de valor, durante algum tempo, começando pelas anotações do verão de 86, ele vincula a tentativa de transvaloração à vontade de potência. Tal mudança em relação ao núcleo axiológico da transvaloração adquire proporção no pensamento do filósofo, levando-o a anunciar no ano seguinte, no terceiro capítulo da genealogia da moral, que ele estava preparando uma obra intitulada A vontade de potência, tentativa de uma transvaloração de todos os valores, obra em cujo terceiro capítulo trataria com radicalidade da história do nilismo europeu. Todavia, no final de agosto de 88, significativamente em Cius Maria, onde em 81 teve o pensamento do eterno retorno do mesmo, o filósofo retoma seu ponto de vista inicial e realiza o plano definitivo de uma obra sob o título A Transvaloração de Todos os Valores, no qual estavam previstos a elaboração de três livros críticos, a crítica do cristianismo, da filosofia e da moral e a redação de um livro de caráter doutrinário, Dionísio e filosofia do eterno retorno do mesmo. Em Etiomo, livro em que o filósofo busca dizer quem ele é, posto que em breve apresentaria à humanidade algo que ele considera como a mais difícil exigência, A Transvaloração é caracterizada como um machado que servirá para cortar pela raiz a necessidade metafísica da humanidade, tarefa que dará início a uma grande guerra a qual dividiria, dividirá a história da humanidade em duas partes e permitirá o surgimento da grande política. Trata-se, portanto, não somente de uma prática de destruição e ultrapassamento dos valores europeus ocidentais, oriundos da religião, cristianismo ou platonismo para o povo e da filosofia compreendida em seu conjunto como movimento niilista, mas de todos os valores humanos, pois que Nietzsche visa a destruição e ultrapassamento do próprio fenômeno que sempre manifestou-se em todas as épocas povos e lugares, a moral, razão pela qual ele se compreende como o primeiro imoralista da história, ou seja, como aquele que simultaneamente ao ato da destruição também propõe um novo âmbito de valores a partir do pensamento do eterno retorno do mesmo de sua filosofia trágico-dionisíaca. A transvaloração de todos os valores é a tarefa central da filosofia de Nietzsche. Sua compreensão requer não apenas a reconstrução conceitual da parte afirmativa e doutrinária de sua filosofia, contida em assim palavras da Atustra, mas também da parte negativa e destrutiva presente nas obras finais. Esta última oferece desafios pois dos quatro livros pensados para o projeto somente o primeiro foi levado a termo, o Anticristo, tentativa de uma crítica do cristianismo finalizada em 30 de dezembro de 88. O próprio Nietzsche, ademais, em Etiomo, concluído em novembro de 88, antepôs um escrito para a abertura do primeiro capítulo no qual indica três obras realizadas no segundo semestre de 88, entre elas a transvaloração de todos os valores. Sendo assim, o Anticristo é considerado pelo próprio filósofo durante certo período como a obra que representa a totalidade da transvaloração. Ele chega mesmo a conceber o título O Anticristo, Transvaloração de Todos os Valores. Tal subtítulo, todavia arriscado pouco tempo depois e novamente alterado para a maldição sobre o cristianismo. Mudanças finais que sinalizam a complexidade do tema da transvaloração de todos os valores no pensamento nietzscheano. Então, bem, eu procurei fazer aqui para vocês esse grande resumo de um material, como eu disse, que eu já tinha trabalhado e que vai dar origem aos verbetes de São Dicionário, com também outros verbetes sobre o amor fati, o último homem, o que significa os de tirambos, dentre outros. Questão do sujeito emite. Então, de forma geral, são essas as ideias centrais em relação a eterno retorno e transvaloração. Tem muito para a gente conversar, mas realmente, como eu disse, eu pretendo ouvi-los e a partir do que vocês me trarão, a gente pode ir bem mais longe. Então, fico à disposição. professor, a gente já tem uma pergunta aqui que nos foi enviada pelo Enoch Mansur. O eterno retorno seria uma concepção metafísica de que nesta questão cíclica de viver, de que viveríamos a mesma vida várias vezes e repetidamente do mesmo modo, sem alterações, ou trata-se somente da transvaloração de todos os valores estabelecidos? Bem, a gente precisa fazer uma distinção, inicialmente, entre metafísica e ontologia, talvez, para pensar essa questão do eterno retorno. Do ponto de vista da metafísica, sempre se pensa na questão de uma substância, desde o momento em que houve uma certa interpretação do pensamento do Parmênides na Antiguidade, sobretudo por Platão, a gente vai ter a formação realmente de um pensamento metafísico. Um pensamento então que pensa a partir de uma substância, da ideia de um substrato no interior da realidade, de uma essência. No caso do pensamento do eterno retorno, não se trata então de nada que tenha uma essência, nem de um substrato e, portanto, não se trata de uma metafísica, é justamente isso que o Nietzsche quer evitar, mas a gente poderia, usando as palavras do Eduardo Nasser, que esteve com vocês aqui, falar de uma ontologia do vir a ser. Heidegger também tentou cercar esses dois temas no pensamento nietzschiano, ele afirma que Nietzsche tem uma metafísica e aí ele fala da vontade de potência e do eterno retorno, como realmente os dois núcleos do pensamento e que, juntando os dois, a gente teria algo metafísico. mas outros intérpretes como Miller Lauter, e vocês conhecem outros intérpretes, realmente também desfizeram essa compreensão sobre a vontade de potência e, portanto, desarticulam as duas relações entre vontade de potência e eterno retorno que poderiam levar a uma compreensão metafísica e a gente vai para um outro patamar. O que resta em tudo isso é o que Nietzsche vinha trabalhando desde o começo que fica no âmbito daquilo que a Scarlett Martin explorou tão bem no seu trabalho, inaugurar a sua tese de doutorado, que é pensar no âmbito das forças e, a partir das forças e da vontade de potência, pensar a questão do eterno retorno do mesmo como uma hipótese cosmológica. Então, como é que funciona? Toda abordagem que Nietzsche faz da vontade de potência, a Nietzsche faz uma abordagem extremamente complexa da vontade de potência. Talvez vocês já tenham discutido sobre isso ou já estudaram. Ele nunca chega, de fato, a definir a vontade de potência de uma forma extremamente que ficasse algum substrato realmente metafísico no interior das obras publicadas, embora, para além do bem e do mal, tenha uma abordagem que ali deixa uma certa ideia de que a metafísica é alguma coisa constitutiva do mundo, mas, grosso modo, ele trabalha isso sempre numa versão também teórica e, a partir dessa relação que ele trabalha na vontade de potência ou nas vontades de potência na força, a gente pode pensar a questão do eterno retorno. O eterno retorno, então, fica como uma questão hipotética. A gente não sabe se no jogo de combinação das forças, das diferentes vontades de potência no âmbito cosmológico, se essas forças um dia vão chegar aos seus limites das combinações e, por consequente, nós vamos ter esse momento de repetição de todos os acontecimentos novamente. Mas, tentando responder, finalmente, a questão levantada é, a gente não se trata de uma concepção metafísica, trata-se de uma hipótese cosmológica, de algo que pode, porventura, acontecer e a gente não tem como saber se acontece ou se não acontece. E esse é o grande, o elemento mais forte para o Nietzsche é justamente esse não saber se existe a repetição eterna dos acontecimentos. E aí entra uma questão que envolve, algo que a Vânia trabalha bem, uma questão de ética que também envolve o amor fati, que é, diante dessa incógnita de saber se tudo se repete, o que nós temos que fazer seria amar o destino e fazer determinadas ações no sentido de que essas ações possivelmente pudessem se repetir pela eternidade. Ótimo, a gente tem uma outra pergunta aqui do Carlos Pachico. Ele questionou o motivo que Nietzsche não expôs o eterno retorno explicitamente e didaticamente em Zaratrusta seria para não atribuir um caráter dogmático à sua doutrina? É uma pergunta realmente muito boa. A gente tem várias formas de responder essa pergunta. Uma delas seria aquilo que Nietzsche compreende pelo perspectivismo. Cada centro de força, cada força olha a realidade e percebe a realidade a partir de uma determinada perspectiva. nisso se a gente pensa na questão do eterno retorno do Zaratustra, como que Zaratustra poderia falar sobre o eterno retorno, apresentar essa doutrina de uma forma completa se ali o que está envolvido também é a perspectiva de um determinado, de alguém que percebe o eterno retorno. então por aí nós já temos um limite. Por outro, apresentar essa doutrina, fixá-la, não seria justamente ficar prisioneiro, aí voltando à questão anterior, de uma determinada concepção que vai desembocar na metafísica? Então, o motivo de Nietzsche não apresentar passa por várias questões, uma delas o perspectivismo, a outra a própria impossibilidade da linguagem de descrever esses acontecimentos, a gente tem bem claro lá no momento que a terceira parte do Zaratustra do Convalescente ele não fala, as palavras já não servem mais para descrever aquilo que se passa no interior do Zaratustra, ele apenas, como diz, discorre com a sua alma, canta. Então, Nietzsche também está trabalhando a questão dos limites da linguagem, os limites dessa linguagem que são incapazes nesse momento de escrever o que está acontecendo no âmbito do vir a ser, daquilo que o Zaratustra percebe. Então, ele não expõe por várias razões entre as quais essas que eu elenquei. Ok, vamos lá, nós temos uma outra pergunta do Osni Carlos Gali, espero que eu tenha falado corretamente, ele questiona, no prólogo das últimas edições de Aurora Nietzsche, na parte final, fala-se em autossupressão da moral, onde isso se liga ao projeto da transvaloração de todos os valores. Posso responder? não, pode responder, essa questão é ótima para você. Tá, ó, gente, tentando, nós tentamos trabalhar assim, pelo menos, ainda que não existam momentos estanques na obra de Nietzsche, quando ele escreve a Aurora, o procedimento genealógico não está ainda presente e ele também não trabalha com a questão em termos de valores. Ali, essa autossupressão da moral, ali, pelo menos, nessa Aurora, assim como ele menciona, acho que uma ou duas vezes, para a genealogia da moral, ela está ligada à eticidade do costume, em que o homem, como eu disse, aprende uns quero e uns não quero, ele se molda, ele se forma a partir da dor, como recurso da mnemônica, e quando ele se torna um animal capaz de prometer, ele se torna um legislador, pelo menos na leitura que eu faço, que é um pouco a leitura deleziana, de compreender esse indivíduo soberano, que ele coloca na segunda dissertação para a genealogia da moral, como alguém que está para além da moral, e é por isso, é como se ele estivesse num estado de graça, tudo é permitido porque eu estou como legislador para além de uma determinação. Mas, lembrando, determinação aqui como incondicionalidade da obediência, não da norma, porque a gente já está no limite da moralidade do costume. A gente tem mais aqui sobre o eterno retorno. O Leonardo Araújo questiona, num fragmento póstumo, Nietzsche chega a falar do eterno retorno como uma religião, e parece que religião de almas livres. Como pensar, de uma perspectiva nietzscheana, esta ideia? Ainda mais que a formulação do eterno retorno está ligada a pressupostos científicos da época de Nietzsche. Como eu procurei mostrar ali de forma breve, o Nietzsche faz muitos ensaios para a compreensão dessa... Enfim, como definir o eterno retorno? Do ponto de vista científico, do ponto de vista de uma teoria, de uma profecia, ele fica arriscando hipóteses, uma delas é justamente essa questão ligada à profecia e à religião, o aspecto doutrinário. nesses póstumos que ele anota sobre religião, a gente nota de forma clara, por exemplo, aquelas associações com a questão da danação eterna. Vamos tentar explicar um pouco melhor isso, que é, no cristianismo, a gente tem a concepção da danação eterna, que a gente, não conseguindo se comportar moralmente na existência, tomando o caminho do mal, etc., a gente, ao morrer, seria julgado e nesse julgamento poderíamos ir para o inferno. Bom, isso é a questão da danação eterna que exerce um poder sobre quem está vivo, extraordinário, exerceu ao longo da história. Então, é só uma, enfim, uma concepção que a gente não sabe se existe ou não, tem que estar vinculado à fé para acreditar nela, mas que exerce um poder realmente pesado sobre nós. No caso do eterno, retorna a mesma coisa. O Nietzsche, quando ele vai pensar pela via da religião, ele diz, bom, esse pensamento é tão poderoso que a possibilidade de que pudesse retornar tudo aquilo que eu não quero poderia também exercer sobre mim alguma coisa como na religião exerceu a questão da nação eterna. Eu poderia, isso já está lá no parágrafo 341, com relação ao demônio que se aproxima e pergunta se essa vida que tal como viveu, etc. Ali já está prefigurada a questão de como a gente teria que lidar com a nossa escolha em relação ao eterno retorno. Então, eu diria que é um pouco isso, tem que estar situado para pensar essa questão religiosa, mas o Nietzsche, no final, ele vai conduzindo o pensamento do eterno retorno até o final e esse pensamento também fica vinculado a uma figura que é Dionísio, mas ali já não é mais uma questão religiosa. Dionísio não é mais visto por Nietzsche ao final como um deus e sim como alguma coisa bastante complexa, como filósofo que, no limite, a gente pode explorar seria o próprio Nietzsche que, por sua vez, seria o próprio mundo das forças. Um pouco por aí. Ok. Uma outra pergunta da Nicole Lemos. Como esboça Patrick Watlin, o eterno retorno figura também como um princípio seletivo a fim de cultivar tipos fortes de homens? Com isso, para Watlin, as tentativas de Nietzsche de apresentar o eterno retorno como um tratado científico seriam apenas para convencer os homens dessa possibilidade e ter, portanto, os efeitos esperados deste instrumento da cultura. Como o senhor entende essa cultura de Nietzsche de apresentar o eterno retorno como uma hipótese científica? Então, como hipótese científica, eu acho que tem vários trabalhos que o Nietzsche não chega a desenvolver a hipótese científica. Tem trabalhos que mostram que realmente a tônica dele sobre o eterno retorno não estava na questão científica. A própria Scalich já mostrou isso em um artigo muito conhecido. Mas o que o Votten está trazendo sobre a questão do princípio seletivo eu diria que é o que tem mais força. O eterno retorno como princípio seletivo. Ora, como é que funciona como princípio seletivo? No final da... Em 87, no final do fragmento de Lentzer Heider, Nietzsche justamente ao fazer uma ampla reflexão sobre o fenômeno do niilismo, depois ele pergunta como que os mais fortes compreenderiam o eterno retorno do mesmo ou lidariam com o eterno retorno do mesmo. Então, ali já se vê de forma muito clara que o modo como ele está pensando o modo como ele está pensando nesse efeito que o pensamento do eterno retorno teria sobre os mais fortes. Então, como é que agiria e como é que eles se comportariam e o que eles passariam a escolher? O Nietzsche está em dúvida ainda nesse período de 87. Ele ainda na genealogia do moral ele propõe ao final da primeira dissertação uma hierarquia dos valores que a gente fizesse que as faculdades de filosofia desenvolvessem dissertações sobre a questão do valor e que houvesse uma hierarquia dos valores. mas fundamentalmente o eterno retorno vai funcionar como um princípio seletivo. É que nesse período de 87 ele ainda não se decidiu radicalmente pelo eterno retorno enquanto, entre aspas, o princípio da transvaloração de todos os valores. Ele ainda está pensando que esse princípio é a vontade de potência para fazer uma mudança no âmbito dos valores. Mas quando ele radicaliza a questão em agosto de 88 e coloca o eterno retorno como esse princípio esse eterno retorno vai acabar sendo o princípio seletivo. Bom, como é que funciona? Basicamente a gente tem que voltar de novo para a questão lá da Gaia Ciência. Os mais fortes eles deveriam da Gaia Ciência também em 87 os mais fortes tem que pensar que as suas ações implicam em ações que vão repercutir eternamente. Ou se a gente pega aquele póstumo um póstumo de Nietzsche do período final que trabalha a relação entre liberdade e necessidade de que assim como todas as coisas são um fátum eu também sou um fátum para todas as coisas. Ou seja, que as minhas ações as minhas escolhas ainda que eu possa não saber se elas estão determinadas as minhas escolhas têm uma repercussão no que virá. Então voltando ao Votlin é aí que funciona como princípio seletivo. Ok. uma pergunta do Leovan Rodrigues como é possível relacionar os seguintes âmbitos importantes da filosofia Nietzscheana o perspectivismo e a cosmologia o eterno retorno e vontade de potência. Ou seja, como é possível pensar que tudo é perspectiva e tudo é vontade de potência? Há uma certa contradição? Para compreender o perspectivismo tem que compreender a discussão do Nietzsche da vontade de potência. e ao entrar nessa discussão essa discussão está muito bem eu já falei todos conhecem a abordagem da Scarlett como ela trabalha as forças como ela trabalha a vontade de potência a gente pode juntar o Miller-Lauter pode trabalhar com alguns autores e aí a gente vai compreender que o perspectivismo ele está intrinsecamente relacionado à questão das forças e do modo como a vontade de potência se manifesta no domínio do orgânico tem toda a parte do inorgânico também mas a perspectivismo tal como está sendo formulada essa questão ela diz respeito ao mundo orgânico então perspectivismo e colosmologia tem uma relação intrínseca do ponto de vista da abordagem Nietzscheana e até no retorno à vontade de potência também a relação o Nietzsche pensa ele é justamente pensando nas forças na vontade de potência que ele pode postular essa hipótese de repetir um ciclo de todos os acontecimentos enfim eu já repeti isso tantas vezes mas vou repetir aqui de novo que é aquela imagem bem simples que Nietzsche traz de que existe um certo número de forças no cosmos um número finito de forças e que a combinação desse número finito de forças num determinado momento atinge seu esgotamento não há mais as forças não tem mais como se combinar umas com as outras elas esgotaram essas combinações num tempo que transcorre infinitamente e quando acontece esse esgotamento nesse tempo que está transcorrendo passando infinitamente há uma repetição dos acontecimentos né também vou repetir isso que eu falo tantas vezes na sala de aula que é mais ou menos a seguinte concepção que é o que acontece também com o Zaratustra lá o Zaratustra fala que quando no eterno momento que quando morrer todas as causas vão se repetir novamente né aquilo que a própria o próprio diálogo ali onde aparece a aranha que tudo vai se passar de novo no portal chamado instante então pensando concretamente por exemplo eu quando se eu morro é evidente que existe para no futuro todo o âmbito de acontecimentos dos quais eu não estarei presente mas para mim que estou no interior desse mundo das forças quando eu desapareço automaticamente eu reapareço o momento mesmo da minha morte já está dando de novo meu nascimento porque aí a gente está justamente no interior do mundo das forças o tempo é outra coisa né esse tempo que é um instante que passa né então eterno retorno de vontade e potência são pensados juntos ou seja para pensar a vontade para pensar o eterno retorno Nietzsche pensa primeiramente as forças e a vontade de potência bom eu gostaria de dar uma uma discutir um pouquinho porque bom como eu havia colocado desde o início do curso o interessante que eu julgo nele é justamente nós podemos ver diversas leituras da filosofia do Nietzsche que eu coloquei que nós temos o mesmo modo de proceder em termos da pesquisa enquanto esse mergulho vertiginoso no texto mas em termos daquilo que dele extraímos há uma diferença entre nós embora sejamos do mesmo grupo e possamos nos valer não só da leitura feita por outros mas da leitura que eles fizeram dos nossos trabalhos o que aconteceu muito nas nossas reuniões na época em que ainda fazíamos o doutorado mas como eu sigo a interpretação deliziana para vocês que tudo é interpretação quando eu trabalhei o Nietzsche Aurora de uma nova ética eu compreendo a vontade de potência como interpretação assim como a doutrina do eterno retorno nesse caso nenhum dos conceitos Nietzscheanos possuiria um estatuto de efetividade nem as forças nem a própria vontade mas seria uma interpretação provisória introduzida por Nietzsche quando ele diz por exemplo ele diz para além de bem e mal parágrafo 14 começa a despontar em 5 6 cérebros talvez a ideia de que também a física é apenas uma interpretação e disposição do mundo no parágrafo 22 quando ele se refere a doutrina a vontade de potência e contrapondo-a a interpretação inversa a dele e supõe que alguém lhe dissesse que isso seria apenas interpretação ele responde ora tanto melhor no sentido de que reconhecer que a leitura dele uma entre as demais leituras seria uma forma de abandonar a compreensão de que alguém é capaz de determinar o mundo para além de uma leitura provisória dele mas isso é a forma como eu vejo a filosofia de Nietzsche e não como a totalidade dos colegas do só quis aqui provocar porque eu sou e todos sabem na vertente francesa é muito presente na minha formação eu estou totalmente de acordo com essa abordagem da questão da interpretação muito bem lembrado dessas duas passagens do Paleme do Bem e do Mal então não tenho nada a acrescentar estou de acordo com essa abordagem exergética ok outra pergunta Ricardo Gomes questiona liga o eterno retorno ao conceito de intempestivo para daí derivar uma relação entre diferença e repetição onde não haveria lugar para o pensamento do mesmo sabe-se que o conceito de intempestivo é pouco usado por Nietzsche mas a despeito do intempestivo não é possível manter essa leitura da Eliesiana quando consideramos a relação entre a constituição conflituosa das forças na vontade de potência e o desejo de superação do niilismo não haveria aí uma abertura a algo que poderia ser chamado de força diferenciante efetivado na singularidade derivada da força afirmada sim a questão central aqui é a questão da relação entre a constituição conflituosa das forças na vontade de potência e o desejo de superação do niilismo não haveria aí uma abertura a algo que poderia ser chamado de força diferenciante a questão é boa claro o Deleuze ele tem a Vânia trouxe também aquela passagem no qual o Deleuze fez uma tradução a Vânia fez a tradução correta aqui eu só quero ler pra vocês a tradução equivocada do Deleuze o Deleuze ele utiliza a passagem muito comentada inclusive Paulo de Olho acabou o Paulo de Olho tem um texto chamado Gênero de Interpretação o eterno retorno do Gênero de Interpretação dos cadernos Nietzsche em 2100 no qual ele aborda essa abordagem do Deleuze sobre quer dizer ele diz que a abordagem do Deleuze está toda em cima dessa passagem que o Deleuze utilizou uma tradução errada do alemão uma tradução que foi um problema que aqueles que transcreveram em próprio alemão do manuscrito para o texto transcreveram uma palavra errada que era ao invés de Iner Welt mundo interno foi por Iner Wille querer interno então é um pouco por ter traduzido como querer interno ter interpretado como querer interno que o Deleuze acaba fazendo abrindo para essa questão de que o eterno retorno seria uma repetição da diferença seria o eterno retorno do diferente haveria um processo de seleção a vontade poderia querer alguma coisa que não quis na outra vez em que aconteceu os acontecimentos então a gente abriria para a repetição a questão sempre é como a Vânia trouxe a interpretação do Deleuze o Deleuze ele está fazendo uma boa monografia sobre Nietzsche que é o que ele faz também ou ele abre para certos certas interpretações do pensamento Nietzscheano o que ele também faz e nesse caso ele vai abrir essa questão da repetição no interior do eterno retorno vai abrir para a diferença e a repetição mas o problema e aí para ficar aqui na questão de uma forma Nietzscheana é o seguinte o Nietzsche trata do eterno retorno do mesmo essas diferenças que podem acontecer entre as forças elas até podem dar em resultados diferentes mas dentro desse âmbito de combinações em que em algum momento vai se dar o mesmo então não tem essa possibilidade no Nietzsche não é a questão dessa relação conflituosa e das relações que vai levar a alguma coisa que em algum momento do ponto de vista cosmológico vai acontecer alguma coisa que realmente fique diferente então não sei se eu consigo responder de forma bem clara o Moisés mas qualquer coisa pode retornar com a questão uma outra pergunta várias perguntas são feitas sobre as questões das influências que levam Nietzsche ao eterno retorno já foi questionado inclusive em outros dias sobre a questão da influência dos antigos dos clássicos em Nietzsche hoje levantaram uma pergunta sobre uma escola específica o Leovan Rodrigues questionou o diálogo de Nietzsche com a antiguidade sobre o eterno retorno é muito forte tendo isso em vista como esta ideia de Nietzsche sofre influência da ética estoica e também seria possível pensar de alguma forma algum diálogo dele com os pitagóricos sobre esta questão então eu trabalhei essa relação na enfim na tese de doutorado no caso do livro depois publicado da tese está no primeiro capítulo é a nota 1 eu já abro ali trabalhando a questão que o Gompers o Theodor Kompers os pensadores Le Princeur de la Grèce um livro lançado em Paris em 1928 ele acreditava já que a origem mais plausível da doutrina do eterno retorno era um pensamento estoico se fosse não a filosofia de Heráclito mas a dos pitagóricos depois eu volto a essa questão um pouco mais adiante deixa eu ver se eu acho aqui para vocês se não vou tentar depois reconduzir o argumento enfim eu não vou ficar perdendo muito tempo assim mas vou dizer grosso modo o seguinte o Nietzsche ele estudou essas concepções mas não existe uma influência ele tanto que é bastante claro quando a gente estuda o Nietzsche ele ignora nas extemporâneas a questão do eterno retorno do mesmo nos antigos aquilo para ele não faz muito sentido quando ele aborda os filósofos pré-socráticos e ele simplesmente passa por aquilo de uma forma que realmente não tem muito o que dizer para ele então se houve uma influência e tal depois claro mais tarde ele vai dizer que o Heráclito pode ter pensado o eterno retorno mas o que realmente vai fazer vai dar o grande start para ele é a discussão no interior daquilo que a gente chama da termodinâmica é a partir de um certo debate no âmbito científico realmente um debate que é que começa pela termodinâmica e depois vai parar na filosofia que ele realmente começa a se interessar para valer por essa questão do eterno retorno do mesmo sobretudo quando tem quando pensadores como Hartmann Schopenhauer começam a temer a possibilidade de um retorno do ponto de vista científico então não é propriamente as teorias da antiguidade que vão exercer um poder sobre Nietzsche não é realmente alguma coisa que está acontecendo na contemporaneidade no momento em que ele vive ok uma outra pergunta aqui relacionando com Deleuze também acho que você chegou até a encontrá-la na hora que a gente estava no anterior uma pergunta do Marcelo Neves Deleuze em Nietzsche a filosofia traz calcada em aforismos presentes e zaratrusta com base na obra de analogia da moral uma analogia com o lance de dados não se trata de vários lances de dados que devido ao seu número chegariam a reproduzir a mesma combinação ao contrário trata-se de um só lance de dados que devido ao número da combinação produzida chega a reproduzir se como tal não é um grande número de lances que produz a repetição de uma combinação é o número da combinação que produz a repetição do lance de dados o eterno retorno não seria o lançar dos dados mas o segundo tempo o resultado do lance de dados o número que reúne todos os membros de acaso a repetição do lance dos dados a reprodução e a reafirmação do próprio acaso o professor poderia comentar essa construção sim se a gente for pensar essa questão do lance de dados na medida que eu faço uma escolha é essa escolha primeiro que a gente não sabe se essa escolha que eu faço ela realmente já não existiu fica no âmbito do que a Wanda chamou de interpretação na questão da possibilidade mas na medida em que eu enfim não sei mas faço a escolha é ela quem se concretiza e o eterno retorno ele se manifesta todo ali é essa repetição que vai se dar no âmbito do mundo então é isso que o Deleuze comenta sobre o resultado do lance de dados que reúne o número que reúne todos os membros do acaso não sei se é exatamente o acaso porque a discussão entre o que é necessário e o que é o acaso é uma discussão complexa mas enfim essa escolha que vai que vai que vai se chamar o eterno retorno do mesmo né eu também vejo dessa maneira bem a relação entre a necessidade e o acaso é necessário o lance e o acaso está na combinação que se repete ok outra pergunta de Nicole Lemos se é o eterno retorno que fecha a tarefa de transvaloração dos valores porque a transvaloração só é concluída em 1888 se o eterno retorno aparece já no período de gaessência isto é como o senhor entende a parte da transvaloração que diz não neste sentido se o anticristo é considerado por Nietzsche como a obra da transvaloração como o senhor vê a relação desta obra com o eterno retorno bom eu acho que tem várias questões aí dentro eu vou tentar responder por partes ver se eu consigo que é trabalhei isso trabalhei isso já na pesquisa para mostrar que entre o momento que o Nietzsche tem o pensamento do eterno retorno e paralelamente a isso ele já chega na concepção do amor fat mas que esse pensamento no momento que ele tem esse pensamento ele fica realmente muito impressionado com o pensamento é o pensamento dos pensamentos é o pensamento que pode servir como pensamento disciplinar etc e tal mas ao mesmo tempo esse pensamento age realmente como um peso sobre ele Nietzsche então eu fiz uma pesquisa que vai para um campo um pouco mais biográfico digamos assim como um terceiro degrau da abordagem de Nietzsche trabalhei as obras publicadas os fragmentos próximos depois como um terceiro degrau que é uma questão mais que envolve a correspondência e ali misturando todos esses dados como sempre partindo da obra publicada dá para perceber que o Nietzsche realmente teve muita dificuldade com o pensamento do eterno retorno e isso fica claro tanto também é o próprio percurso do Zaratustra o Zaratustra desde o início do livro ele já sabe do pensamento do eterno retorno mas ele vai negando porque o problema é que o pensamento do eterno retorno traz o retorno do próprio niilismo então isso é realmente muito pesado e o Nietzsche vai acabar na verdade é isso o Zaratustra reflete muito o que é o Nietzsche o Nietzsche acaba tendo uma dificuldade séria com esse pensamento muitas vezes ele diz ele diz expressamente em cartas que ele não está preparado para levar esse pensamento adiante quem sabe ele precisaria também de mais 10 anos e ele vai daqui e dali vai desviando mas em 88 realmente ele tem frases nos fragmentos póstumos e tem um grande momento em agosto de 88 que ele diz o seguinte ele diz a vida criou esse pensamento e agora ela própria pode superá-lo e isso aí está vinculado com ele mesmo que é quando então ele traz para o primeiro plano o projeto de transvaloração bom o que quer dizer a tarefa do não a questão de fazer o não o Nietzsche deixa claro em etiomo que ela inicia com o para além do bem e do mal ele diz ali ali começou a tarefa de fazer o não não somente a parte afirmativa construtiva já estava lá nos Aratustra então se tratava a partir de então de começar a colocar os ídolos abaixo que é o que ele vai fazer de forma clara no prepúsculo então por que que é necessário fazer o não claro que lá no Amor Fati em H.E. Ciência Nietzsche quer ser só alguém que diz sim ele quer desviar mas ele vê como necessário colocar abaixo tudo aquilo que criou enfim a sociedade na qual ele estava presente o que ia se desenrolar no futuro então o anticristo como crítica ao cristianismo o livro sobre o moralista a crítica sobre a filosofia a crítica sobre a moral esses três livros realmente eles são para destruir para construir um santuário como Nietzsche disse é preciso antes destruir um santuário então ele está interessado realmente em fazer o não na prática porque ele entende que é preciso como lá no Zaratustra cortar a cabeça da serpente que implica realmente uma imagem para não deixar com que o niilismo te trague ou que nós sejamos tragados pelo niilismo então ele faz isso efetivamente ele começa a fazer um ataque visceral para realmente colocar esse niilismo que está materializado na religião que dominou o ocidente na filosofia que dominou o ocidente e na moral que dominou todos os povos ele está preocupado em fazer esse combate ativo do niilismo na prática e depois apresentar no final ele é movido pelo sim pela filosofia do eterno retorno mas ele faz ao final ele gostaria de apresentar essa doutrina também através do Dionísio que seria a última obra que ele escreveria no conjunto desse projeto tem uma pergunta aqui direcionada para a Vânia que como foi dito bastante da questão de interpretação acho que pode ser interessante levantar a Bruna Almeida questionou qual a sua ferramenta qual a sua medida para ao dizer tudo é interpretação conforme Deleuze isso não com o risco de cair num relativismo certo quem diz assim tudo é interpretação a minha inspiração é no Foucault mas como é que a gente não cai no relativismo o Nietzsche coloca uma nota no final da primeira dissertação para a genealogia da moral falando da urgência de resolver o problema dos valores e para isso ele diz é preciso que todas as ciências se unam para determinar a hierarquia dos valores então você tem nós temos duas questões aí uma ele estabelece como critério de avaliação dos valores a vida se a vida acende ou se a vida declina mas aí nós poderíamos ainda dizer não mas isso já é um critério que ele estabeleceu e portanto seria uma interpretação então realmente admitir que a união das ciências para determinar uma hierarquia de valores impede por um lado que se caia no relativismo e por outro que se caia no absolutismo ou seja do valor absoluto né ok né como sempre gente se não ficar claro alguma resposta enfim se quiserem complementar é só me mandar de novo estou aqui tentando avançar por elas uma outra pergunta aqui do Fabrício né ele também me direcionou ela a você Vânia ele questionou em que medida podemos aproximar Heidegger e Miller-Lauter no que diz respeito a vontade de potência ou se seria uma impossibilidade ó eu veria como uma não haveria possibilidade já que no caso do Heidegger ele vê o Nietzsche como o último metafísico e o Miller-Lauter diverge completamente dessa leitura ele quando diz que escreve a doutrina da vontade de potência ele vai tanto divergir deste desta diferença entre qualidade de forças de vontade quanto da Deleuzeana quanto da interpretação Heideggeriana do Nietzsche como aquele que inverte o platonismo o que ele escreve no texto que foi inclusive a Scarlett comenta no ensaio sobre a filosofia de Nietzsche extravagâncias ensaio sobre a filosofia de Nietzsche é justamente que o Nietzsche tem uma visão de metafísica que é derivar uma multiplicidade de uma unidade de um primeiro simples e que seria injusto fazer isso com o pensamento dele que é o que na avaliação do Miller-Lauter o Heidegger faz ao lê-lo se diz Miller-Lauter fomos entender por metafísica uma compreensão da totalidade uma tentativa de compreensão e construção explicativa da totalidade aí ele concederia chamar Nietzsche de último metafísico mas não quando se atribui essa leitura metafísica justamente aquilo que Nietzsche criticou nos que o antecederam como metafísica então não haveria como fazer essa aproximação aproximação a apresentação da Scarlett inclusive da professora Scarlett coloca a leitura do Miller-Lauter como é justamente esse o texto do artigo o nome do texto dela a terceira margem da interpretação porque vai numa via diferente das anteriores Moisés eu vi que tinha uma pergunta que queria saber do Mário Ferreira sim sim correta quer que eu traga ela eu posso dizer que é uma pergunta sim porque você não está trabalhando com isso Rubira ou não também estou trabalhando com Mário também tá então é uma pergunta da Kelly Castilho ela questionou sobre a recepção do pensamento de Nietzsche por Mário Ferreira de que modo ocorreu essa recepção quais temas da filosofia de Nietzsche foram abordados por ele e em que época isso se deu bem a gente está trabalhando eu trabalhei já esse tema venho trabalhando inclusive amanhã sai um artigo aqui na cidade no jornal da cidade que vai colocar também no facebook disponível sobre inclusive se Mário Ferreira do Santos não é um filósofo pelotense afinal ele viveu mais de 30 anos nessa cidade só aos 37 anos que ele vai morar em São Paulo onde ele vive mais 24 quer dizer que a maior parte da sua vida ele viveu aqui fez a formação intelectual e tal bem e quando é que o Mário ele entra o Mário pai do Mário Ferreira do Santos publicou em 1920 o Mário tinha 13 anos e o pai do Mário Ferreira do Santos publicou uma obra do Calil Gibran por uma editora local então por ali já se vê que o Mário começou a lidar com temas e com um certo tipo de leitura que depois ele vai levar adiante e na década final da década de 30 o Mário ele está lidando com o espólio da empresa cinematográfica do pai dele e vendo os determinados limites até com relação a formação que ele tinha feito em direito ele vai acabar sendo contratado como tradutor pela Livraria do Globo no final dos anos 30 e início dos 40 ele começa uma tradução da Vontade de Potência que é a obra do Nietzsche que naquele momento estava sendo absolutamente questionada e apropriada sobretudo por aqueles que apontavam Nietzsche como o pai do nazismo e o Mário se lança na tradução e ao mesmo tempo numa interpretação então o momento exato em que Mário começou a ler Nietzsche a gente não sabe ainda tem que fazer um levantamento ainda mais pesado aqui nas fontes locais os comentadores de Mário os intérpretes dá para se dizer do Mário Ferreira do Santos atualmente eles não vão ainda nesse material os biógrafos aqueles que estão mais ou menos tentando fazer um tipo de biografia as filhas do Mário tem uma biografia inédita sobre sobre o Mário mas ainda não lançaram e certamente não trabalha dessa forma exaustiva sobre a questão das fontes então não sabemos ainda quando é que o Mário vai ter essa influência do Nietzsche quando é que ele vai ler mas o fato é que em 43 ele já tem um prefácio pronto que chama-se O Homem que foi um Campo de Batalha e nesse prefácio de 43 ele aborda uma série de autores ele trabalha o Freud ele trabalha o Jung ele trabalha um monte de Balma tem um aluno meu que está trabalhando a questão do Balma agora de uma leitura avançada que o Mário teria tido em relação ao Balma no mesmo período que o Heidegger está lendo então tem uma diferença e o fato é que nesse prefácio o grosso modo que a gente poderia dizer é que o Mário Ferreira do Santos se liberta a gente do nazismo ele vai dizer em 43 já bem antes de qualquer interpretação que Nietzsche não é um nazista que ele não dá fundamento ao nazismo e depois o Mário Ferreira ele acaba nos anos seguintes começa a traduz várias obras do Nietzsche escreve um livro inteiro O Homem que Nasceu Póstumos sobre Nietzsche uma espécie de filosofia ao mesmo tempo ficção e também começa a produzir por conta própria talvez ele esteja dentro daquilo que a Vânia trouxe também no começo sobre o Deleuze o Mário ele começa a produzir axiomas e tal sobre de forma Nietzscheana então um pouco isso é um tema bastante instigante assim como é instigante também outros autores brasileiros que vão trabalhar no Nietzsche eu tenho mais uma pergunta aqui ainda sobre O Eterno Retorno e as outras obras de Nietzsche o representante do teatro Ulf Pell questiona como o Eterno Retorno aparece nos titirambos de Dionísio nesse momento ele está fechando o conjunto de suas obras operando a transvaloração de todos os valores já presente no anticristo como totalidade da transvaloração através da dissolução do eu e de todas as concepções metafísicas como o sujeito a substância poderia situar essa discussão sobre o Eterno Retorno e de transvaloração nessas obras de 1888 O Crepúsculo dos Ídolos o Anticristo e o titirambos bem a questão também dá para ser dividida em duas essa parte final depois eu respondo então a primeira é como é que ele aparece nos titirambos bom o Nietzsche ele volta ao tema do Dionísio a partir de 1884 e lentamente ele vai acabar fazendo uma comparação com o mundo das forças o Dionísio com o mundo das forças e assim vou sintetizar para vocês ele acaba fazendo uma analogia entre Eterno Retorno e Dionísio há uma transposição em forma de imagem do que significa Dionísio vocês sabem das imagens antigas de Dionísio como como aquele foi despedaçado e ressurge novamente e o Nietzsche ele traz isso mas ele coloca isso no interior do mundo das forças o mundo que se destrói se constrói todo o tempo é o espírito dionisíaco então ele vai fazendo essas comparações entre um conceito e uma imagem entre a possibilidade de um conceito ou uma hipótese cosmológica e o Dionísio como uma figura uma imagem e ao final ele vai justamente lá nos de tirambos a gente pode dizer que o Eterno Retorno está presente de forma figurada através do próprio Dionísio então como é que se dá ali a questão traz a questão da dissolução do eu e é exatamente isso se a gente pegar o último de tirambo dos de tirambos de Dionísio lá o Zaratustra é questionado por Dionísio Dionísio diz para ele diz para o Zaratustra despedaça-te a ti mesmo diz a tua palavra e te despedaça ora fazer isso justamente esse despedaçamento do eu é ser reintegrado na totalidade isso é a proposta de Dionísio para um determinado sujeito entre aspas que é o Zaratustra que ele realmente o de tirambo chama-se da pobreza do mais rico que ele realmente se torne pobre no sentido de que ele largue tudo as suas crenças e tudo mais bom então um pouco um pouco um tema um pouco esse tema isso vai sendo se a gente analisa o de tirambo de Dionísio essa questão de como Dionísio aparece o primeiro poema praticamente não existe Dionísio não está presente porque o primeiro poema dos de tirambo do primeiro de tirambo é uma espécie de recordação por parte do Zaratustra do caminho do Zaratustra não do Nietzsche por parte do caminho percorrido e lentamente esse caminho vai ser contado no interior desses no encadeamento desses nove de tirambo a segunda parte da questão seria então como que se pode situar essa discussão nas obras de 88 sobre Dionísio bem eu acho que é bastante claro assim quando o Nietzsche ele 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 fala da 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 de que foi o último discípulo do filósofo Dionísio do Crepúsculo ali já está fazendo uma associação e está trazendo o produto da filosofia quando quando assina o a parte final do Etiomo como Dionísio quando crucificado então se vê que claramente ele está sobre a influência total dessa concepção que é de Dionísio para ele e ao mesmo tempo do Eterno Retorno e é esse o modo como isso vai operar então a gente pode dizer que pegando aquele projeto como eu sempre falo o projeto da transvaloração o projeto é movido pelo último livro que é um livro de caráter que não é um livro de caráter crítico os três primeiros são críticos e o último não o último chama-se Dionísio Filosofia do Eterno Retorno então está tudo junto ali a crítica é feita a partir do Eterno Retorno ou de Dionísio certo uma pergunta aqui do Leonardo Araújo sobre os poemas ele colocou mais como uma curiosidade do que uma pergunta dos poemas do Nietzsche para o português apenas os quatro traduzidos pelo Rubens Torres tentam trabalhar o estilo a questão das métricas e das rimas nas traduções do poema que você está trabalhando há uma tentativa de traduzir o estilo as traduções do Paulo César como ele mesmo confessa seriam apenas sobre conteúdo é não eu estou trabalhando também sobre a questão do conteúdo porque de fato para fazer uma vocês sabem que tradução de certa forma também tem uma interpretação e sobretudo no âmbito da poesia a gente pode dizer isso que realmente é uma coisa muito difícil manter mas o que eu estou fazendo é tentar traduzir ao máximo muitas notas de rodapé para explicar os movimentos eu estou analisando analisei muitas traduções estou comparando traduções não somente de uma traduções de diferentes línguas mas no interior de uma mesma língua por exemplo três ou quatro traduções de francês traduções do espanhol e tudo mais para tentar utilizando todo esse material e forçando o texto em alemão tentar chegar a uma compreensão do conteúdo porque grosso modo que a gente pode dizer é que tal como Zaratustra que é uma obra que muitos intérpretes comentadores tiveram uma certa relutância e até hoje ainda tem de fazer porque é um livro que trabalha por imagens parece literatura e tal os retiramos pior ainda porque muita gente associou primeiramente a poema a poesia alguma coisa que na nossa época e aí a gente precisa lembrar do Heidegger alguma coisa que tem sido numa época como a nossa desacreditada para valer e que precisava justamente estar em primeiro plano como Heidegger diz os poetas são aqueles que são capazes de acessar a linguagem mas ficou associado essa má associação com a poesia que está em descrédito então eu estou tentando fazer isso que é reconduzir para a questão do conteúdo e depois disso espero enfim aí depois pode ser que mas a gente surja um bom tradutor que faça a questão do estilo mas nesse momento eu realmente não eu como tradutor não tenho esse alcance todo para fazer as duas coisas ao mesmo tempo mas enfim há de chegar o momento eu gostaria de dedicar uma leitura nesse sentido a quem fez a pergunta tem um livro do Haroldo de Campos que é meta linguagem e outras metas em que ele trata da tradução como criação e como crítica faz uma uma relação na verdade aparece a tradução como criação e o grande problema de traduzir literatura principalmente o poema e só você traduz a língua ou traduz o estilo é uma tarefa difícil então fica tem esse texto eu realmente acho ele muito interessante e que ele tenta discutir a problemática da tradução especialmente na literatura é o Rubens é um caso raro assim né então não é qualquer um não é para qualquer um né ele consegue fazer as duas coisas né sempre fica alguma coisa ali faltando e tal se a gente vai para o conteúdo e tal mas ele faz bem né mas não traduziu tudo esse é o problema é eu acho que a gente atravessou a grande maioria das perguntas teve uma outra que eu não levantei mas é porque eu até mandei mensagem para as pessoas acabaram entrando em outros tópicos que a gente né acabou respondendo através de outras perguntas né então alguns comentários é mas falando da aula de uma forma geral então pode fazer a pergunta do Alexandre certo o Alexandre perguntou ele perguntou logo após a exposição sobre o Deleuze se pensamento nômade se o Foucault concordaria com Deleuze quanto a leitura de Nietzsche ser uma contracultura e se concordaria que Marx e Freud ou os seus desdobramentos são a mola da cultura moderna bom vamos ver justamente o que que nós temos ali nós temos o coloquio de Royamon o Foucault escreve o Nietzsche Freud e Marx como a aurora de uma nova hermenêutica quando o Deleuze escreve o pensamento nômade ele justamente está se contrapondo a esse texto do Foucault com ele ele quer dizer que diferentemente da aurora de uma contracultura de uma nova hermenêutica o Nietzsche é a aurora de uma contracultura porque ao invés de veicular seu pensamento a partir de novas codificações o papel do pensamento Nietzsche seria o de embaralhar todos os códigos ele diz que se trata de conectar as forças com o exterior como na questão de um quadro que alguma coisa salta do texto e é pura conexão na avaliação dele com o dever do Freudismo e do Marxismo se processa algo diferente nesses autores no debil da filosofia deles ocorrem recodificações no caso do Freud através da família e no caso do Marx através do Estado somente a filosofia Nietzscheana é que romperia com todos os códigos que ele considera o contrato a lei e a instituição chegou mais uma pergunta se eu posso o Enoch Mansur mandou Nietzsche sob a visão do perspectivismo leva-me a entender que cada qual tem sua própria interpretação sobre as obras como sabermos qual a interpretação é a mais adequada se não a sua própria veja como o Nietzsche diz não há interpretação certa nós sempre vamos procurar nos aproximar eu cheguei a comentar quando falei acho que foi no primeiro ou no segundo sobre a problemática da interpretação que eu fiz e faço por analogia com o desenho de observação que eu busco reproduzir tal e tal objeto todavia cada um daqueles que buscam captar detalhes dele não farão do mesmo modo e ainda assim trata-se daquele objeto na filosofia do Nietzsche eu não tenho como utilizar os termos objetividade nem neutralidade ainda assim para a genealogia da moral ele fala quanto mais olhos quanto mais afetos deixarmos falar melhor para o entendimento de algo e coloca a palavra objetiva objetiva entre aspas levando em conta um texto que fala as aspas do Nietzsche que justamente diz que ele recorta campos de significação e coloca entre aspas o que não pertence ao seu discurso eu entenderia essa objetividade como uma objetividade expressiva eu não tenho como tirar a minha expressividade a minha captação do meu olhar seria como ele diz isso castrar o intelecto mas ainda assim se a gente pega o Deleuze ele diz assim bom se o Nietzsche só diz que só existem interpretações encontrar no texto dele um fundamento seria ir contra a afirmação dele seria como diz Deleuze deixar-se guiar pelo espírito do sério pelo que diz Deleuze também pelo macaco do Zaratus não tanto pelo pensamento do Nietzsche porque há contrassensos legítimos e há contrassensos ilegítimos que se pode fazer da obra de Nietzsche estou citando Deleuze também pensamento nômade a princípio eu acho que nós lemos basicamente todas as perguntas e temas que foram levantados também já é mais ou menos a nossa hora nove e meia que é a hora que em tese está marcado o nosso curso e aí nesse caso professor Rubir eu gostaria de levantar aqui você mais uma vez citou já alguns textos e eu gostaria de dizer se você quer levantar mais algum ponto talvez com base nas questões que foram levantadas e também se quiser falar um pouco de algum outro texto que você recomenda algum outro pensador para expandir o que a gente debateu também falar do seu trabalho do que você tem produzido onde a gente pode encontrar mais o que você pode indicar para quem quiser acessar mais da sua pesquisa basicamente os meus textos a tese é possível acessar lá no site da USP no banco de teses embora a tese lá seja ainda a versão que não é a versão final que é a versão final que realmente está no livro o livro está disponível em bibliotecas textos diversos estão espalhados pelas revistas brasileiras então é possível acompanhar talvez em breve eu faça um blog no qual vou colocar esses materiais já mais acessíveis estou trabalhando num blog do ponto de vista do que eu estou fazendo atualmente é um pouco isso eu estou ainda nessa tradução e nessa interpretação dos estirambos é um trabalho longo estou me dedicando agora a finalizar uma revisão da obra de uma obra chamada Neitiana uma obra do Alberto Ramos Alberto Ramos eu estava falando com a Vani com vocês antes de entrar aqui que é o Alberto Ramos ele foi o primeiro grande tradutor do Nietzsche no Brasil ele traduziu já em até em 1942 ele tinha traduzido o conjunto das obras do Nietzsche mas claro de uma forma com textos selecionados assim como vai fazer o Rubens Rodrigues na década de 70 mas o Alberto já tinha feito isso lá nos anos 30 e 40 então ele acaba falecendo e a tradução dele é lançada sete anos depois em 49 e pela José Olimpo e fica essa tradução acaba ficando esquecida você sabe o Brasil vai ter um grande se a gente for analisar a recepção do Nietzsche no Brasil tem uma ruptura muito forte muito intensa a partir do golpe de 64 isso é um tema interessante abordar como é que uma boa parte dos intérpretes vão ficar desaparecidos nesse período certo debate depois a gente sabe como que vai surgir a Scarlett lá adiante no cenário mas há uma ruptura aqui e toda essa grande discussão que havia ela fica um pouco lá para trás e o Alberto Ramos acaba ficando esquecido e eu estou editando agora então em setembro provavelmente vai sair aqui no departamento de filosofia para uma coleção que a gente tem o NEPFIL que é o Núcleo de Filosofia uma coleção online sai então uma reedição 70 anos depois dessa tradução do Alberto Ramos que era para nosso contento aqui na cidade era alguém nascido aqui um primeiro pelotense então um tradutor grande tradutor que traduziu para ti que te interessa Moisés por poesia ele traduziu primeiramente Heine em 1895 o Alberto Ramos já tinha traduzido uma obra de Heine uma obra sobre eu acho que o título é Poemas do Mar do Norte do Heine então estou trabalhando nesse momento nisso aí como eu disse também nos tiramos a recepção do Nietzsche no Brasil um texto que está incompleto ainda basicamente nas orientações porque eu estou com muito trabalho nesse momento na atividade da pós-graduação na vice-coordenação do GT a Nietzsche no Brasil então essas coisas tomam muito tempo para pesquisa não dá para ir muito então é isso mas é trabalho mesmo de orientação com o mestrado doutorado e as pesquisas que são os seus condutores mas que estão um pouco nesse stand-by esperando que eu me libero um pouco mais para poder ir adiante sobre esse período que me interessa que é o período final do Nietzsche mesmo só gostaria de agradecer a presença o professor Luiz Rubira dizer que eu já tinha dito que é uma honra que é bom a gente se encontrar ainda que virtualmente já que a gente tem os Nietzscheanos do Rio Grande do Sul né a gente tem que fazer um evento aí também reunindo o povo todo de lá para ver essas perspectivas diversas e dizer que foi muito bom ouvi-lo e espero que a gente possa fazer novamente eventos com a sua participação então logo tem o blog aí você passa o endereço que eu passo para o Moisés Alexandre enfim para as turmas lá da Unir ótimo agradeço também a todos vocês aí pela paciência né e vamos seguir no diálogo então e Obrigado.